Gente, olha o tamanho desse pé de cana. Aqui na roça no sul de Minas Gerais, Campo das Vertentes, a paisagem natureza bonita. Muito bonita mesmo. O sol atrapalhando um pouquinho. Estou sem o pé da câmera aqui. A boiada. E por aí vai. Os pesco. Está verde ainda os pesco. Tem também um outro trem aqui. Deixa eu ver que trem é esse daqui. Eu acho que é uma sidra. Isso é uma sidra. É isso aí, minha gente. Eu não vou falar balachita 20 centavos aqui na banca, porque eu não estou na banca hoje. Que é o pé aqui?